Ora viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como se a ir de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Não há dúvidas que estamos perante um recinto que apostou na estética, talvez um dos mais apelativos da Europa que foi construído no início dos anos 2000. É a obra-prima da arquitetura chamada Estádio José Alvalade. Todos de pé e uníssimo, no nome dos sinos nacionais. Isto deve ter feito subir a adrenalina. Venha ao próximo. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Tchau, tchau. E começou o jogo. João Cancelo. André Silva. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Bruno Fernandes. João Moutinho. Bruno Fernandes. Vira o jogo mais à esquerda. Interceta o passe. Bom alívio. Podia ter sido muito perigoso. A linda agarra sem perder a bola. Não larga aquela bola. João Moutinho. Olha o remate. Joga o rasteiro para as costas dos defesas. Bola no espaço. É perigoso. Interceta o passe. Bem jogado. Vai ser golo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai sair o tiro. Golo. É de Portugal. E está inaugurado o marcador. Portugal consegue um lance perfeito de contra-ataque. E é por isto que se treinam tantos passos. Basta um passo errado naquela zona para armar rapidamente um contra-ataque. Aos quatro minutos do jogo. O que que é a hora? Minutos a hora. Minutos a hora. Portugal, passa para a frente do marcador Trabalharam bem para conseguir o primeiro gol da partida Mas o trabalho tático começa agora Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza E depois não o deixou virar para arrematar Olha o tiro Criou uma grande oportunidade Os defensas precisam de ter mais atenção a este tipo de lances Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o golo O perigo já rondava, foi um bom corte Passa muito perigoso Bola a rasgar Atenta o remate Procura alguém mais adiante E joga para trás para o guarda-redes Ruben Dias Vira o jogo mais à esquerda Bom trabalho defensivo Estava bem posicionado para ler o lance Tem espaço para cruzar Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Foi uma boa corrida na direção da baliza Mas os defensas não estavam a dormir Joga rasteiro para as costas dos defensas Foi um bom trabalho defensivo Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza E depois não o deixou virar para arrematar Vão tentar construir mais atrás E a bola vai para diante Ele estava lá para desarmar este lance de perigo Bruno Fernandes Assistiu um dos golos nesta partida E tenta jogar comprido O contra-ataque ganha força A jogada volta A estaca zero Passe longo para o ataque Nacho Sem perigo Não era fácil marcar um golo àquela distância Mas a verdade é que esta equipa precisa de arrematar mais Mas que grande chance Vai arrematar Por momentos tudo parecia perdido Bruno Fernandes Joga para diante Tenta abrir uma brecha na defesa Passe muito bem medido Podem lançar o contra-ataque É o apito para o fim da primeira parte Pela forma como as duas equipas se exibiram Calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário Está 1-0 no marcador Qual é a tua análise aos primeiros O árbitro mete-o a pita-boca E sopra para a segunda parte O 1-0 é um resultado muito perigoso A qualquer momento pode acontecer um lance de gênio Um erro da defesa E volta tudo a estaca zero Passe longo lá para a frente Não consegue fazer o passo a rasgar Desenhou muito bem a jogada na cabeça Mas no momento de executar a falta de qualidade André Silva Jumão Moutinho Tenta isolar o colega O corte é perfeito E ali nem podia ser de outra maneira Natco José Fonte Joga para diante Joga rasteiro para as costas dos defesas Recebe Vai tentar o golo Vai ao poste Ponta Pé de baliza Danilo Pereira A bola chegou até ele Entrega mais à direita O jogo estende-se mais para diante Bruno Fernandes Tenta abrir uma brecha na defesa Pode finalizar Olha a oportunidade E sai um passo longo lá para a frente Estica a perna e ganha a bola André Silva Vira o jogo mais à esquerda Passa muito perigoso Vai tentar dali Foi por uma unha negra Faltou um pouco mais de precisão neste lance Tinha tudo para ser golo Mas o remate não foi perfeito André Silva André Silva Procura alguém lá na frente Com um passo Vai sair o remate Não encontrou a beleza Estava na posição ideal para fazer o golo Faltou arte no último toque Temos um novo jogador pronto para entrar em campo O treinador vai mexer na equipa Ele vai abandonar o remate Mas deixa a sua assinatura no resultado Foi uma boa exibição Conseguiu marcar A equipa está a ganhar E penso que agora o treinador viu bem É o momento de dar oportunidade a outro jogador Procura alguém mais adiante José Fonte Estava lá para interceptar João Moutinho Danilo Pereira E tenta jogar comprido Neste momento o único golo do jogo está a fazer a diferença 1 a 0 é o resultado neste momento A equipa está a jogar bem Cria muitas oportunidades Mas não está a conseguir chegar ao golo Israel vai circulando a bola Mas sem grande pressa de chegar à baliza do adversário Passe longo lá para a frente Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento Agora resta pressionar em bloco alto E colocar mais jogadores nos espaços de remate Bernardo Silva Não consegue aguentar a carga do adversário Queima-se tempo à espera do apito que assinala a vitória Não vai tentar o tiro Muita classe nesta defesa Danilo Pereira João Moutinho É uma jogada à margem da lei Não devemos andar Muita classe recent really Muita classe Gonçalo Guedes entramos nos descontos joga rasteiro para as costas dos defesas o árbitro a pita e este jogo está terminado esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa que manteve a concentração durante os 90 minutos a equipa não deslumbrou pela forma como jogou mas no futebol moderno é muito importante este rigor tático